O motorista de caminhão foi sequestrado dentro do pátio de uma empresa na Zona Leste de São Paulo. Quem tem os detalhes pra gente é o Marcelo Casagrande. Boa noite, Marcelo. Oi, Fernando. Uma boa noite pra você, boa noite pros amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham a gente aqui no nosso SBT News. Olha, o alvo desses bandidos era a carga que estava no caminhão. A gente tá observando, inclusive, o momento que um dos bandidos se aproxima ali do caminhão. Na sequência, ele vai até a cabine e acaba rendendo o homem que estava lá. Um comparsa dele se aproxima e vai pro lado ali do passageiro. Olha pela janela, abre a porta e, na sequência, acaba entrando no veículo. Eles serão levados, né? A carga será levada pro local até então desconhecido. Esse carro vermelho que se aproxima em alta velocidade no pátio da empresa, ele está também com um bandido. Por quê? Ele foi usado pra levar, então, a vítima para um cativeiro. Foi uma ação muito rápida, inclusive, que foi dentro dessa empresa, o que levanta uma suspeita ainda maior, como que pessoas conseguem circular dentro do pátio dessa empresa privada sem serem notados. E o detalhe é o seguinte, a polícia foi acionada depois de que tudo aconteceu e conseguiu localizar o caminhão com os dois bandidos. Eles foram presos, inclusive, logo na sequência. A vítima, que ficou em cativeiro e foi solta só depois da prisão, até porque os bandidos receberam uma ligação no cativeiro, a nossa equipe de reportagem e um depoimento. Vamos acompanhar. Chegando lá no cativeiro, eles me colocaram deitado no chão, não deixaram eu ver rosto de ninguém ali, me imprensando no chão. Depois disso, alguém ligou pra eles e disse, ó, a casa caiu, a casa caiu, o motorista foi preso. E nesse momento, eles me colocaram no carro de novo e me levaram numa rua lá e me largaram na rua sozinha lá. Olha, os bandidos, né? A vítima relatou que os bandidos perguntavam a todo momento qual o valor daquela carga. Eles sabiam o que tinha lá dentro, que eram tubos de inox usados aí na construção civil, mas não sabiam ali qual era o valor. Então ficaram pressionando esse motorista pra que ele contasse qual era o valor dessa carga. Os bandidos não sabiam, mas segundo a polícia, é uma carga que está avaliada em 200 mil reais. Bom, caminhão foi apreendido, foi recuperado, assim como a carga e esse carro vermelho que foi usado pelos bandidos também foi apreendido. A polícia informou que esses dois bandidos que estavam no caminhão e foram presos, eles já tinham antecedentes criminais. Agora, as investigações caminham pra dois pontos. Um deles, identificar quem eram os outros membros da quadrilha. E o segundo, como que esses homens invadiram a empresa sem serem barrados e se eles já sabiam, de alguma forma, se tinham alguma informação privilegiada. Fernando. Marcelo, o alvo desses criminosos, como a gente está vendo aí na tela, era a carga, mas o modus operandi desses bandidos que roubam cargas de caminhão, roubam caminhões, é sempre muito parecido com o caminhoneiro, com o motorista do caminhão, sendo mantido refém, né? A gente tem visto vários casos e a sequência, de fato, é sempre muito parecida, né? É, o enredo é sempre o mesmo, Fernando. Até porque, segundo a própria polícia, quando eles acabam sequestrando esse caminhoneiro, levando ali pra algum cativeiro, é o momento exato, é o tempo certo que eles têm pra conseguirem desovar o caminhão ou então a carga. Só depois que eles saem ali de um perímetro considerado de segurança, entre aspas, pros bandidos, é que a vítima é solta. Por quê? Eles já sabem que assim que a vítima sair do cativeiro, ela vai ligar pro 190 da polícia e vai denunciar o que aconteceu. Então, caso ela fique solta, essa fuga pode ser comprometida. Então, essa ação acaba sendo bastante complicada. Por mais que a vítima não sofra ali ameaças físicas, não sofra nenhum tipo de agressão, claro, a parte psicológica fica bastante abalada. O trauma sempre fica, né, Marcelo? Muito obrigado pelas informações por hora. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros temas aí ao longo da madrugada. Muito obrigado.